Música Eu sou a pastora Eunice da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular e estou aqui para convidá-los para participarem da Marcha para Jesus que será dia 1º de junho e lembrando todos que o seu passaporte para entrada na Avenida Venezuela será 1 kg de alimento então não esqueça do seu quilo nós teremos lá um local que estará vendendo o alimento se por um acaso você esquecer Música